Pessoal, desculpa eu estar pegando fotos de um vídeo do YouTube, porque eu não estou encontrando fotos no Google, pra mim não ter que ir em um vídeo de alguém e pegar algumas ceninhas, tá? Espero que o YouTube não, tipo, não sei se eu sou o que dá direito aos atores fazer isso, se não der, e o, sei lá, o dono do vídeo ver, sei lá, espero que o YouTube e o dono entenda, né? Porque eu procurei fotos no Google, só que eu não achei, eu queria muito fazer esse vídeo, então vamos lá. Bibi! Nem dito, nem dito, nem dito, nem dito, nem dito. Pessoal, eu sei que Tem mais Coisas e referências Só que eu não quero ficar toda hora Até do que sair de um vídeo Entrar em outro Então como o Gaguinho já disse